A gente perdeu mais por causa do time dele que tava bom mesmo, porque erro nosso Acredito eu que foi mais erro do meu assim Eu não to me fazendo coitadinho, eu realmente fiz umas paradas idiotas Um agente aliado restante Ok 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 Ah Ok 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 Que EIT Nossa, eu não acredito que eu ganhei esse round, velho, um V4, nossa, que odd, e foi muito feio, foi.